O CBERS-4, satélite brasileiro feito em parceria com a China, será lançado no dia 7 de dezembro. E hoje, em São José, os pesquisadores do INPE apresentaram detalhes do novo projeto. O anterior não deu certo, mas dessa vez eles estão mais confiantes. A equipe de pesquisadores do INPE que está na China começou a fazer os últimos testes no satélite. Pela internet, eles contaram que o equipamento já foi integrado ao foguete e está na base de lançamento na cidade de Taiwan. O gasto brasileiro no equipamento foi de 150 milhões de reais. O CBERS-4 vai ter quatro câmeras de alta resolução, que vão fazer imagens da Terra, usadas principalmente no monitoramento da Amazônia. Há quatro anos, o país não tem um satélite próprio. Atualmente, o trabalho de monitoramento é feito com imagens cedidas por um satélite americano e um indiano. Isso é muito importante para o país, dominar esse conhecimento na área de censuramento remoto e de observação da Terra. O lançamento acontece um ano depois da falha no foguete que levou o CBERS-3 ao espaço. Na época, o Brasil perdeu o equipamento, que custou 150 milhões de reais. Em dezembro do ano passado, os pesquisadores perderam contato com o CBERS-3 30 minutos depois do lançamento. Ele não atingiu a altura suficiente para entrar em órbita. Segundo o diretor do INPE, ocorreu uma contaminação do combustível usado para abastecer o foguete. O lançamento do CBERS-4 será feito pelo mesmo modelo de foguete chinês. Faz parte da atividade espacial risco. Então, nós entendemos que hoje o sistema está apto para voo. E estamos totalmente confiantes no trabalho, tanto do ponto de vista do satélite quanto do lançador.